Fala meus queridos colecionadores e colecionadoras do canal Vício Mania Figurinhas, eu sou o André Favro e no vídeo de hoje vai ter mais abertura aqui de cartas que vocês vão curtir. Meus queridos, a primeira pergunta é, mudei o cenário, eu saí lá de fora, lá era mó barulheira, lá era o cachorro lá, tinha o gato mia, a galinha pia, não dava pra gravar, muito vento, resolvi ficar gravando aqui dentro de casa. Quero saber sua opinião, ficou melhor? No vídeo de hoje eu vou mostrar duas encomendas que eu recebi e na verdade não é pro Vício Mania, olha que loucura. O cara recebe encomenda e não é pra ele, justamente roda a vinheta e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi agora. Mano, vai ter muito material filé e nada é meu, roda a vinheta, tamo junto e é nóis. É isso mesmo, tem três materiais na verdade, né, esse primeiro material aqui, né, um amigo meu pediu pra comprar e vai pros Estados Unidos, cara. Eu vou mandar esse trem, esse trem que não é do Santos, é do Palmeiras, eu vou mandar daqui pros Estados Unidos. Será que compensa? Eu acho que eu não vou mandar não, hein. Se você sabe que eu estou falando é dele mesmo, do Junior, meu amigo Junior, que ele é aqui de Jundiaí, cara, da minha cidade. Olha que coincidência. E ele fez a compra desse álbum que eu estarei despachando pra ele em breve para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, não, acabou, né, acabou, acabou nada. Do nada chega uma carta aqui, ó, com o meu nome, cara, com o meu nome. Aí eu falei assim, ah, vou abrir, vou abrir. Do nada chega o Junior, ô André, beleza, cara? Viu? Tá chegando umas cartas aí pra sua casa, mas é pra mim, hein. Eu falei, ô, louco, meu querido. Não, tô brincando, tô brincando. O Junior é meu parceiro, então ele sempre vai mandando alguns materiais aqui pra minha casa. E aí depois eu vou despachar uma vez só lá pros Estados Unidos. Olha que bacana essa série de pacotinhos, hein. Tô aqui do Brasileirão 2015, do Brasileirão 2017, 2016, 2017. Lembrando que 2017 tem várias versões, né. Aqui, ó, por exemplo, que é o Jeromel e aqui é o Diego ali na parte central, né. Muito bacana. Então tem pacotinho também de 2008, pacotinho de 2011, de 2009, de 2012, 2013, 2014. O 13, o 13, não, o 14, o 13 sempre dá pra ver quem é, né. Então aqui é o mascote da Chaplin. Bom, e mais pacotinho, ó. O Brasileirão 2020, né, o 19, tem mais de uma versão. O 20, né, o 21 e aqui o 22. E pra finalizar, os pacotes maiores, né, que a Podinha fez lá de 2018. Show? E aqui em 2016, acho que são atualizações diferentes aqui, né. Tenho quase certeza que aqui são atualizações de estilo, ó. Fase 1 e fase 3. Meus queridos, esse foi o primeiro envio, né, que o meu amigo Júnior recebeu. E aí você fala, acabou, né, vício? Acabou, né, pô? O cara fica mandando pro seu endereço. Brincadeira, hein. Brincadeira que ele é meu parceiro. Então, é, ele tá aumentando a coleção dele de pacotinho. E eu resolvi também dar um enfoque nas minhas coleções de pacotinho, né. Então em breve também vai tá chegando material, né, de pacotinho de figurinha. Sempre dando uma alavancada, né. Agora ele fez uma compra, também é do Júnior, com o, 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 o Fabrício, lá de São Bernardo do Campo. Mas, gente, o Fabrício, ele é muito referência. Cara, ele é muito bom, né, referência quando fala assim, pacotinho de figurinha, tá. Então, eu não sei nem o que tem aqui. O Júnior nem mandou foto, mas eu tenho certeza que tem material de qualidade aqui. Júnior, chegou a hora, hein. Vamos abrir? Meus queridos, sem mais delongas e sem muito cuidado. Lógico, na verdade, eu vou ter que tomar um cuidado, né, pra não rasgar, enfim. Então, eu vou ter que tomar um cuidado, né, pra não rasgar, né, pra não rasgar, né, pra não rasgar, né, pra não rasgar, né, pra não rasgar. Nossa, achei que tinha rasgado o envelope. Nossa, nossa senhora. Então, ó, 100%, 100% envelopes. Aquela propagandinha também, entra lá, tem até site. Dá uma olhada, tá bom? Caramba, hein. Será que a gente vai chegar nos envelopes? Será que a gente vai conseguir chegar nos envelopes? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Eu não faço a mínima ideia do que tem aqui. Nossa senhora. E eu já vi que tem muito material. Já vi que tem muito material. Vamos começar a mostrar no vídeo a partir de agora. Ó, primeiro pacotinho é um Cards do Brasileirão 2015. Nessa coleção aqui é bacana, hein. Show de bola. Vamos pra, vamos pra cá. Aqui, pelo jeito, é só Copa do Mundo, hein. Só Copa do Mundo. Vamos ver o que ele pegou. Copa 2018. Essa aqui é a versão Gold ou a versão Sul-Americana, hein. Acho que é Sul-Americana, não sei. Mais um Copa 2018. Mais um Copa 2018. Copa 2006. Copa 2006. Copa 2014. E 2014 também a versãozinha rosa. Ó, essa aqui vem da onde, hein. Bustina ou Madjo. Não faço a mínima ideia de onde veio. Então, esse primeiro kit que o Júnior pegou, né, é da Copa... Ah, tá, em geral. Copa do Mundo, né. 2018, 6 e 14. Vamos agora, né, pegar mais um bolinho aqui. Nossa senhora, tem coisa, hein. Minha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Copa de 2010. Copa de 2010. E tem diferença de versão, viu, cara. Você pode ter certeza que vai ter alguma diferença entre as versões, tá bom? Copa de 2010, versão Coca-Cola. Road to Brasil, né. É uma competição antes de chegar à Copa do Mundo, né. Então, aqui também tem figurinha, né, do Road to Brasil. Road to Russia, 2018. Eu também tenho esse daqui. É o 2018 convencional. E mais um Road to Russia. Deve ser um a outro, um outro lugar que distribuiu, né. Então, aqui tem bastante, né, versões. Também com foco em Copa do Mundo, hein. Nossa, deixa isso aqui pra daqui a pouco. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Aqui tem piratinhas, hein. Ó, piratinha, piratinha, piratinha do brasileiro. Piratinha, piratinha, piratinha. Dá até vontade de abrir, né. Vamos agora pra esses daqui. Caramba, hein. Tem bastante coisa, hein. Vamos lá. Brasileirão. Ah, tem bastante antigo aqui, né. Não sei se é piratinha. Ah, deve ser tudo piratinha. Você tem uma pizza, você tem tudo piratinha. Então, bastante pacotinho piratinha, né. Opa, tem coisa antiga aqui, hein. Nossa senhora, quanta coisa que você pegou, hein, Júnior. Vamos tirando aqui, vamos tirando aqui. Depois eu vou organizar tudo com calma, hein, meu querido. Fique em paz. Brasileirão de 2010. Brasileirão de 2012. Brasileirão de 2012. Será que tem diferença esses dois Brasileirão? Ah, deve ter alguma diferença, né. Essa bala bate forte aqui, ó. Rede Panini Family? Isso aqui eu não sabia, não. Parece que é a mesma do mercado que tem lá na Europa. Copa União de 88. Brasileirão de... Eu acho que é 90. Não, então, se eu quiser achar 89. Brasileiro de 90. Flipix, né, do Brasileirão de 2012. Do Palmeiras. É, cara. Isso aqui não, isso aqui não vira, né. Pacotinho do Palmeiras, tô fora. Meus queridos, aqui vai ser um kit top, hein. Vou até começar a mostrar aqui pelo fundo. Porque aqui vai ter material filé, hein. Copa de 2010. Mais Copa de 2010. Mais Copa de 2010. Copa de 2006. Nada disso aqui é meu, hein, galera. Deixar bem claro. Isso, Mani, arranja uns aí. Mano, não é meu, cara. Copa de 2006. Ah, isso aqui é da Navarrete, não é? É paninho, certeza que é paninho isso aqui. Epa, paninho. Não sabia disso aqui não. Achei que era Navarrete, cara. É, isso aqui é... Ixi, um pacotinho branco, mas parece Copa de 98. Se alguém souber... Ah, acho que é da Danone. Acho que é da Danone. Não é porque ela lançou dessa forma mesmo. Copa de 98, lacradinho. Copa de 98, lacradinho. Copa de 2002. Será que é made in Brasil? Se for, é muito raro. Deixa eu ver, acho que não é Brasil, não. E Copa de 90. Meus queridos, meus queridos, meus queridos. Olha o tanto de pacotinho que o Júnior comprou. Cê tá doido. Cê tá doido. Muito pacotinho mesmo. Que comprem, Júnior. Que filé. Muito material. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo feito hoje. Mostrando o quê? Mostrando esse kit que o Júnior adquiriu, né? Então o Júnior fez a compra. Falou assim, André, vou mandar pra sua casa? Na verdade a gente fala brincando, né? Falei, Júnior, pode mandar, cara. Fique em paz. Fique à vontade. Vício Mania figurinhas, forte abraço. Tamo junto e é nóis, hein? Que kit foi esse? Kit pesadíssimo de pacotinhos do meu amigo Júnior. Fala comigo, bebê. É, manda o meu aí, pô. Ô, Fabrício. Manda o meu, cara. Tamo junto e é nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau.